De todas as provas que eu já passei É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir Acusações do vil tentador Lembranças do passado vêm E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando Pois Cristo na cruz tudo já venceu E saber que Dene não lembra mais Eu canto pra glória de Deus De Deus Nenhuma condenação há Para quem está em Ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que verteu na cruz É certo que provas virão Investidas do vil tentador Mais nenhuma condenação há Para quem está em Ti, querido Senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh